Fala galera, é o seguinte, antes de passar o programa da Xuxa, eu vim aqui jantar na casa do meu amigo Daniel Comer um caranguezinho, porque é o seguinte, eu não sou de ferro, vamos comer Ô Daniel Botar o avião, testar o avião do Enche que tá parado há muito tempo Oi, ainda voa Ainda voa Chegamos aqui em casa agora e vou dizer pra vocês que daqui a pouco estaremos no programa da Xuxa Liguem suas TVs na Record que o programa vai ser maravilhoso Cá estou eu tentando ficar com um corpinho bom, porque esse corpo de galango não está me convencendo Obrigada, bom dia